Vamos lá, meninas. Eu vou fazer um junto com vocês. Esses dois exemplos vão estar na aula, tá? E eu vou fazer um aqui de exemplo. Peraí. Então, vamos fazer a massa molar do HCl. Ácido, lembra que H+, é a característica de ácido, HCl, ácido clorídrico. Então, vamos lá. 1H, nós temos 1H, então, 1 vezes a massa do hidrogênio. 1 vezes, a hora que a gente vê a massa do hidrogênio lá na tabela periódica, aqui, a massa molar é 1 do átomo de hidrogênio. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Agora, vamos para o cloro. 1 vezes o cloro. 1 vezes a massa molar do cloro. A hora que você olha na tabela periódica, a massa molar do cloro é 35,5. 1 vezes 35,5 é igual a 1 vezes 35,5, 35,5. Aí, a gente soma 1 mais 35,5, 36,5. Então, a massa molar do HCl é igual a 35,5 gramas por mol. Então, para calcular a massa molar de uma molécula, isso aqui é a molécula inteira. Isso é um átomo e isso é um átomo. Assim como esse é um átomo, esse é um átomo, esse é um átomo, átomo, átomo. Onde eu vejo o átomo, Dani? Na tabela periódica. Aqui tem todos os átomos e quanto pesa cada átomo. Aí, quando os átomos se juntam e formam moléculas, para eu descobrir a massa molar da molécula, eu tenho que pegar o peso de cada átomo. Porém, se a molécula tem dois átomos do mesmo, por exemplo, aqui é o ácido, que aqui é hidrogênio, igual aqui, ácido sulfúrico. Esse aqui é característica de sulfúrico. Só que aqui dá para ver que tem dois átomos de hidrogênio, certo? Então, na hora que eu faço a conta, eu tenho que contar que ele pesa duas vezes. Então, esse é o peso dele na tabela periódica, só que tem dois dos átomos. Enxofre tem um, por isso que eu faço uma vez. E olha o oxigênio, tem quatro, por isso que eu faço ele quatro vezes. Então, eu tenho que ver quanto pesa cada átomo, quanto tem de cada átomo, e aí eu somo tudo para dar a massa molar da molécula. Tá?